Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e estou aqui para te trazer um momento de oração com Deus. Aquele instante em que nós agradecemos ao Pai e nos curvamos ao Teu poder sobre nós. Somos o que somos por permissão de Deus e se queremos e almejamos viver em paz, com harmonia, destrutando de boa saúde e prosperando em nossos projetos, é para o Senhor que devemos clamar e esperar pela Tua resposta. A você que ora comigo todas as manhãs e que coloca o seu coração no Senhor, saiba que Deus está te acompanhando e Ele vai honrar a sua fé. Então, já deixe nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas e assim salvar mais vidas com a Palavra de Deus. E repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, envia a Tua luz sobre mim e me abençoa em nome de Jesus. Escreva esta frase nos comentários e entregue para Deus. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, para que venha com a Tua presença e escute a nossa humilde oração. Desejamos, meu Deus, desfrutar do Teu amor e da Tua paz e repousar o nosso corpo cansado de todas as lutas e dificuldades do dia. Receber o Teu bálsamo para curar as nossas feridas e acabar com a dor do nosso coração. Queremos, meu Pai, saciar a nossa sede de Ti, bebendo da Tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. Vem, Senhor, e derrama o Teu poder sobre nós. Elimina as nossas dúvidas e medos do amanhã e nos enche com a Tua provisão. Envie o Teu fogo sagrado e incendeia a nossa alma. Transforma a nossa vida, Senhor, muda a nossa história e elimina tudo aquilo que não provém de Ti. Afasta todo o mal da nossa vida e derrama a Tua unção sobre nós, porque Tu és o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que perdoe os nossos pecados e que tome o controle das nossas vidas, pois a Ti pertence o nosso amanhã. Só o Senhor sabe o que devemos fazer. Então nos ensina, Pai querido, o que precisamos saber. Mostra-nos o que fazer, fala conosco, Senhor, e concede o entendimento de todas as coisas. Restitui tudo o que o inimigo levou, restaura a nossa força, restabelece a nossa coragem, elimina toda a angústia e apaga as decepções do passado. Desfaz com todo o ódio acumulado, tira esta mágoa do nosso peito, joga fora o sofrimento, expulsa os medos, acaba com as indecisões e resgata a nossa dignidade. Reconstrói a nossa honra, Senhor, e alivia toda a nossa dor e sofrimento. Recupera a nossa paz, meu Deus, e manifesta a Tua abundância em nós. Abastece a nossa mesa, permita o nosso crescimento, autoriza a nossa prosperidade profissional e financeira. Transborda os nossos celeiros e enche os nossos cálices, pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 146, versículo 2, e diz assim. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Pai amado, em nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor, e Te louvarei enquanto eu viver. De manhã, o Senhor ouvirá o meu louvor, e quando eu me deitar, eu louvarei o Teu santo nome. O Teu louvor estará constantemente na minha boca, e as Tuas palavras no meu coração. Todos os dias da minha vida, eu Te louvarei, Pai querido, e Te bendirei eternamente. Pois Tu és o meu Pai, o meu Deus, e o meu Criador, aquele que sabe de todas as coisas. Tu és o meu Rei, o meu Conselheiro, o meu Amigo Fiel, e o meu Libertador. E tudo o que eu tenho, eu entrego a Ti, Senhor, e me rendo aos Seus pés. A minha alma, eu entrego a Ti, e descanso em Tuas promessas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu Refúgio, a minha Fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado, e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu Refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que abençoe o nosso dia. Abençoa nossa família, meu Deus. Abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Cuida da nossa casa, meu Pai. Restaura os casamentos em crise. Reconstrói a nossa família. E traga a Tua paz e a Tua harmonia. Entra, meu Deus, com a Tua poderosa mão. E traga o emprego de carteira assinada. A prosperidade nos negócios e o sucesso no trabalho. Abastece a nossa mesa, Senhor. E enche os nossos celeiros com a Tua provisão. Destrói todo o mal que os inimigos fizeram para nós. Quebra as cadeias que nos prendem. Afasta os espinhos. Derruba as muralhas. Corta os laços de morte. Tira as setas venenosas. Elimina as flechas. Queima todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Acaba com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. E joga por terra todo o poder das trevas da nossa vida. Agradecemos a Ti, Senhor. Pois sabemos que escutou a nossa oração. E que já está nos entregando a nossa abençoada vitória. E em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.